Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando o resultado da votação que eu criei no início da temporada para vocês escolherem as melhores skins desse novo passe de batalha. Lembrando que nessa votação eu coloquei as 7 skins normais do passe e mais não Indiana Jones, que é a skin extra que a gente só vai liberar mais pra frente, mas a gente já consegue ver tudo certinho como que é a skin no menu, por isso eu coloquei na votação também para ficar um pouco mais legal. Muito obrigado a todo mundo que participou, então para começar, claro, falando então da skin menos votada, a pior skin desse novo passe, na opinião de muitos de vocês, não poderia ser outra skin. Acho que todo mundo sabe qual que é o caça tempestades que teve no total somente 201 votos. Realmente não é uma quantidade muito grande, então essa skin não chamou muita atenção da galera e acho que todo mundo imaginava que essa aqui ia ficar na última posição, porque quando lançou o passe foi de longe a skin que a galera menos comentou, que gostou e tudo mais. Tipo, eu sempre coloco na imagem das skins do meu Instagram, no meu Twitter, logo que a temporada lança e essa aqui de fato foi a que menos chamou a atenção da galera, que a galera menos estava falando, tá ligado? Mesmo assim teve aí 201 votos, então o pessoal ali até que gostou, de qualquer forma ficou mesmo aqui na última posição. Agora subindo um pouco a quantidade de votos, na sétima posição, a skin da Adira, enfim, com 444 votos, né? Mais do que o dobro aí do caça tempestades e essa quantidade aqui, mais de 400, é uma quantidade até que interessante, tá ligado? Apesar de ter ficado aqui na sétima posição, tem muitas outras skins aqui acima que não mudou tanto assim a quantidade de votos, então, essa skin aqui, né, muita gente até que gostou e tipo, eu tenho que concordar que ela ficou muito melhor, na minha opinião, do que no teaser que apareceu algumas horas antes do lançamento da temporada, né? Vocês estão ligados que a Epic Games tinha mostrado pra gente, né, três skins do passe, né, um pouco antes e essa aqui, né, foi uma delas que, na minha opinião, estava um pouquinho feia até, tipo, não tinha me chamando muita atenção, mas dentro do jogo eu achei ela muito mais bonita, eu gostei do rosto da personagem, tá ligado? Tipo, tem um rosto ali diferenciado, cabelo rosa, eu achei muito bonito o cabelo dela, então, tá aí, né, mesmo assim, acabou ficando na sétima posição com 444, mas não muda muito aqui da sexta posição, né, que foi o Indiana Jones com 452 votos, né, como eu falei, ficou tudo meio grudado aqui, né, algumas posições, e o Indiana Jones, né, uma skin de parceria junto com o Darth Vader aqui dessa nova temporada, né, do passe de batalha e tudo mais, só que, claro, né, que o Indiana Jones chamou menos atenção que o Darth Vader, né, afinal, o Darth Vader é um personagem muito icônico, né, não que o Indiana Jones não seja, mas, pro azar dele, ele veio junto com o Darth Vader, tá ligado? Que é um personagem aí, né, um dos mais conhecidos de todos, né, então, acabou, né, ficando menos comentado, só que, mano, eu até que gostei do Indiana Jones, tipo, eu não sou tão fã assim, tá ligado? Tipo, eu assisto e tudo, eu até acho legal, só que eu não sou super fã como sou do Darth Vader, por exemplo, só que tirando esse lado aqui de gostar mais de um personagem ou de outro, eu achei a skin até que muito legal, tá ligado? Ficou bem fiel ao personagem, né, então, eu não sei, eu até colocaria, se fosse na minha opinião, né, um pouco mais pra frente aqui, só que, claro, né, como a skin é, como a lista aqui é baseada na opinião de vocês, acabou ficando na sexta posição. Agora, chegando no top 5, com 605 votos, a skin da Sabina. É, mano, essa skin aqui também me chamou muita atenção, gostei bastante dela, principalmente daquele outro estilo, né, que a gente pode liberar no passe, mano, é uma skin que não tinha sido vazada, tipo, pegou todo mundo de surpresa, né, tipo, foi uma das poucas skins, né, que quando a temporada lançou, a galera olhou, nossa, essa skin aqui é nova, tá ligado? Porque as outras já tinham sido vazadas, já tinham sido mostradas pela época, então, não foi nenhuma 100% de surpresa, e essa aqui, né, realmente, né, foi uma skin aí um pouco diferenciada, vou dizer assim, em comparação com as outras, e ela tem alguns estilos que eu achei bem legais, achei uma skin bonita também, acho que a quinta posição é merecido. Agora, na quarta posição, a skin, né, customizável dessa temporada, que teve 666 votos, é, mano, é sinistro, sinistro, né, nem vou falar de outro jeito esse número aí, mas teve exatamente aí essa quantidade de votos, é uma skin que eu também concordo, curti bastante, vou falar pra vocês, porque fazia tempo, né, que a Epic Games não fazia uma skin customizável, e essa aqui ficou com uma ideia bem diferente, né, tipo, é como se fosse um boneco ali, que a gente pode mudar tudo dele, né, rosto, braço, perna, a gente vai poder liberar, né, mais partes do tronco também, né, mais pra frente, e é uma skin, né, que acho que cumpriu esse papel de ser uma skin personalizável, né, da gente mudar muita coisa, claro, né, que talvez não agradou um pouco de gente aí, porque a galera talvez não é muito fã desse estilo, né, um pouco mais irrealista, tá ligado, tipo, não é uma pessoa em si, é mais um boneco, então talvez isso não agradou uma parte aí da galera, mas, mesmo assim, acho que pra ser uma skin customizável, né, ficou bem legal, então tá aqui, né, a quarta posição. Chegando agora no pódio, na terceira posição, com a medalha de bronze, a skin do Malik, Malik, enfim, que teve 716 votos. É, manos, uma skin que também chamou muita atenção, né, foi uma das três lá que foi liberada pela época, né, um pouco mais cedo, né, que mostrou pra gente tudo, e já tinha, né, chamado muita atenção da galera, né, realmente uma skin muito estilosa, vamos falar real, acho que é uma das skins mais estilosas desse passe, muito linda, ficou a skin do Malik, né, tem ali os estilos também muito legais, e os itens do conjunto dele, na minha opinião, acho que são os melhores itens que tem no passe, tá ligado, tipo, tirando a parte da skin, a questão da picareta, mochilas, a delta do conjunto dele, ficaram sensacionais, a Epic Games mandou muito bem, né, então tá aí, né, merecido terceira posição. E agora, né, falta aí duas skins, as duas primeiras posições, que todo mundo sabe, né, quais skins que faltam, né, já era imaginado que elas vão ficar aqui no topo da lista, que é a Bia e o Darth Vader, que com certeza, né, de longe foram as skins que mais chamaram a atenção desse novo passe, né, que a galera mais gostou, e então eu vou falar direto, né, skin mais votada, né, que ficou na top 1 aqui da lista, que foi a Bia, mano, exatamente, teve 1.536 votos, olhem só que quantidade absurda, ela e o Darth Vader, na verdade, tiveram uma quantidade muito mais alta que as outras skins, né, a Bia, por exemplo, teve mais do que o dobro, né, da skin da terceira posição, tá ligado, então realmente uma skin que chamou muita atenção e merecido, né, rapaziada, a Bia ficou muito linda, muito linda mesmo, tipo, acho que desde a da calça ali até o topo, tá ligado, o personagem ficou muito bem feito, é muito estilosa e simples ao mesmo tempo, tipo, a comunidade gosta muito, né, quando tem uma skin até que simples e bonita, e a Bia, né, cumpre esse papel, além de ser uma skin muito estilosa, né, até os estilos que a gente libera ali com saia e tudo, ficou sensacional, a Epic Games mandou muito bem, ela tinha aparecido, né, também um pouco antes aí da temporada ser lançada, quando a Epic mostrou pra gente, e a galera, né, já tava loucura falando da Bia, porque realmente ela chama muita atenção, né, é uma skin muito linda, e um ponto muito positivo é que a gente libera ela logo de cara, né, então muita gente já tá utilizando, já realmente gostou dela aí na gameplay, né, merecidamente aqui, primeira posição, e claro, na segunda posição, então, medalha de prata com o Darth Vader, que teve 1240 votos, né, também teve uma quantidade absurda, mas o Darth Vader, a gente sabe, né, é um personagem aí que já é muito conhecido por todo mundo, basicamente, né, a galera que é fã desse design um pouco mais malvado de personagem, vou dizer assim, o Darth Vader é isso aí, tá ligado, tipo, tirando a parte de gostar ou não do personagem, só falando da beleza, ele tem um traje muito, muito maligno, assim, né, muito da hora, na minha opinião, eu sempre gostei dele, assim, desse design dele e tudo, então, no jogo, acho que a gente se encaixou muito bem também, a Epic Games mandou bem, né, traz o Darth Vader aí pra esse novo pá de batalha, e realmente a galera gostou bastante. Mas enfim, rapaziada, essa aqui então é a lista, né, da opinião de muitos de vocês, né, muito obrigado a todo mundo que participou, comenta aí o que você achou, né, se você concorda, se você não concorda, né, comenta aí embaixo a sua lista, né, qual skin que você acha que teve muitos votos que você não considera tão bonita, ou uma que não teve tantos votos que você acha mais bonita até que isso, tá ligado, enfim, fica à vontade pra comentar aí a sua lista individual também, beleza? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque me ajuda muito aí também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho